Os melhores do comércio e serviços. Estamos chegando numa empresa que é referência para o Brasil inteiro. É orgulho aqui para nós, gaúchos, temos uma empresa como esta, sediada aqui em Três Cachoeiras. Eu estou falando da Digital Diesel e aqui à minha frente está um jovem empresário, proprietário aqui da Digital Diesel, que é o Jonas. Tudo bem, Jonas? Oi, Jorge, como é que está? Bom dia. Então, satisfação receber vocês aí na nossa empresa, né? Tenho bastante novidade para apresentar, bastante coisa bacana para vocês aí, para atender esse Brasil todo afora aí. Tem muita novidade boa aí. Vamos conhecer a empresa então? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá então, vamos conhecer. Nós estamos conhecendo a estrutura da Digital Diesel aqui em Três Cachoeiras. E claro, o Jonas me convidou para conhecer a empresa, então estamos agora conhecendo. Jonas, que setor é esse que nós estamos aqui da empresa? Isso aqui é o setor de parte de módulo de motor, né? Então, aqui a gente troca os componentes, a gente faz reparo de central eletrônica, né? Então, aqui tem todos os equipamentos para te ver o problema desses módulos, qual é o defeito e faz o reparo, passa por simulador e depois é aplicado no veículo do cliente reparado 100%. A partir daqui então, se tem um diagnóstico da situação, qual é o problema e a partir daqui o que deverá ser feito? Deverá ser feito depois do teste, visto qual é o componente que está com problema, substitui ele, volta para o teste novamente, estando tudo ok e vai ser aplicado no caminhão do cliente 100%. Jonas, aqui que setor é esse que nós estamos agora? Então, esse aqui é o setor de montagem de motor, né? Estamos montando o motor agora do Scania, com os kits novos, pistões, tudo certinho, usando a pasta de arraste para não ter problema do primeiro pega do caminhão, não danificar a bronzina para ter uma vida útil, melhor do motor. Então, que nem essa pastinha branca que está aqui, ó. Então, estão montando aí com os kits novos, tudo certinho, para o cliente ficar muito satisfeito como sempre. A gente procura sempre melhorar cada dia que passa, para ter uma satisfação do cliente, então a gente procura sempre melhorar cada dia que passa. E aqui, Jonas, onde é que nós estamos agora? Aqui é o setor de recuperação de bloco de motor, né? Então, aqui a gente está recuperando essa lateral aqui, ó, que essa lateral saiu toda fora. Então, a gente está ressoldando ela novamente, para depois ir para a usinagem, na retífica, para ele ficar 100% novamente, para colocar o caminhão para trabalhar. Bom, e o Jonas nos convidou, né, para vir aqui até o laboratório da Digital Diesel, para a gente conhecer um pouco desse trabalho que está sendo realizado agora, nesta parte da empresa. Bom, Jonas, aqui está o laboratório, né? Isso, o laboratório de injeção diesel. Vamos conhecer? Vamos lá, vamos ver. Vamos lá. Bom, Jonas, nós estamos agora aqui num setor que é crucial da empresa, inclusive com um equipamento aqui de ponta, de alta tecnologia. Isso, isso. Alta tecnologia. Essa é uma máquina nova que chegou para nós aqui, né? E eu vou pedir para um técnico nosso, o Nelson, explicar certinho qual que é a operação, o segmento dela, que essa máquina aí, meu, é top, é top. Bom, Nelson é técnico bombista. Nelson, fala para a gente, escreve um pouquinho a respeito desse equipamento. Olha, esse equipamento é o equipamento que abrange hoje a melhor tecnologia, né, que tem, está vindo para o Brasil, outras fora do Brasil, né? Essa máquina, ela trabalha com alta pressão de 2.600 bar, atende Scania Novo, XPI, né, injeção eletrônica de alta pressão, unidade injetora, unidades hidráulicas, né, unidade de Carter Pillar, né, unidade do MAN. Então, essa máquina é o melhor que a gente tem no mercado, né? Pode-se dizer que é uma referência aqui no Rio Grande, atendendo aqui todo o Brasil. É, realmente, realmente, é uma referência, né? É uma da, eu acredito que seja a única máquina aqui no Rio Grande do Sul, né, que faz esse tipo de parte de injeção. É uma maravilha. A gente está presenciando aqui a empresa que hoje oferece qualidade no seu serviço com equipamento de ponta. Isso aí, isso aí. Vamos ver agora qual é o procedimento, como é que a gente faz até as peças chegarem aqui. Ok, tá aí, vamos dar uma olhada. Jonas, e aqui no laboratório, então, temos um complexo de máquina, né, de equipamento? É, então, o que que acontece, né? É feito a parte de trabalho na parte das unidades. Então, aqui nessa situação, ele está valvulando, colocando uma válvula sob medida, para fazer, para ficar original novamente, e depois daqui, passa por aquele teste, né? Esse teste que vocês vão ver aí. Então, se tiver 100% ok, como se o caminhão estivesse trabalhando, libera. Aí a própria máquina já libera um laudo para nós aí, para ficar 100% do serviço. E aqui passa por todas essas máquinas que estão aqui? Passa, passa pelo sistema de ultrassom, parte de limpeza, valvulação, depois vem para a parte de usinagem, retífica, né? Então, e depois vai para o teste final para ver como é que ficou. E aí está tudo ok? Tudo ok, e depois elas ficam prontas nesse estado aqui, ó. Bom, e aí vamos chegar aqui, dá para a gente ver como é que fica aqui, já no final aqui, já com lacre, já com toda a descrição aqui da peça. Isso, a peça depois de pronta, ela é lacrada, né? E sai o laudo emitido junto com o laudo para o cliente. Esta é a certeza de um bom trabalho e a garantia que é dada pela Digital Diesel. Com certeza, estamos juntos, é isso aí. Aí o Jonas, trazendo aqui um relato sobre as atividades realizadas na Digital Diesel em Três Cachoeiras, aqui à margem da 101.